A CIDADE NO BRASIL E aí, ele falou o que? Falou que é só sequestrar o ônibus. Então, tomamos a decisão de virar uma negociação tática e os atiradores, na melhor oportunidade, que diminuísse o dano colateral, fizeram o disparo. Durante as conversas de negociação, ele demonstrou uma perturbação mental, mas dizia que queria parar o Estado. Obrigado. 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 Obrigado.